Ah, isso aqui é um jogo de verdade Onde a gente mostrou que a gente é muito melhor Do que essas carnistas aqui Se tivesse 10 jogos a gente ganharia 9 É show match não Show match é quando trola E aí os dois trolam E quem ganhar ganhou Aí beleza, aí não vale nada Isso daí vale honra, vale respeito E aí